Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, o que acontece aqui agora? O que a gente tem que fazer com esse elemento se eu vou trabalhar com o novo ensino da aproximação? A primeira coisa que a gente tem que fazer é redesenhar o circuito com a sua condição equivalente matemática. Qual que é a condição equivalente matemática para o novo polarizar diretamente? E, sim, isso. Uma fonte de alimentação de 0,7 volts. Aqui vai ter essa fonte inteira de quantos em quantos isso? 5. 5. 5. 5. 5. Então aqui, 5 volts. Esse diodo está polarizado diretamente. Certo? Por quê? Corrência elétrica passa desse sentido. Positivo aqui e negativo aqui. Anou, anou, catou. Aqui tanto faz. Pode ser caldo, pode ser recente. Tanto faz. Mas, polarização direta é o que nós temos aqui. Com isso, o que eu vou ter aqui então? Esses dois pontos aqui que eu tenho. Uma associação de amores. Só que eles estão no mesmo sentido. Não. Se eles não estão no mesmo sentido, eu já posso então deduzir que a tensão disponível para esse cara aqui vai ser menor do que a tensão disponível. Tem esse cara aqui consumindo essa energia. Ele não está fornecendo essa energia, tá? Consumindo. Como ele está consumindo essa energia? Um detalhe bem importante. O polo positivo aqui da minha aproximação, da minha representação matemática, tem que ser exatamente igual ao polo positivo da esfera aqui. Apenas, tem mais uma resistência aqui? Não. Apenas, tem mais uma resistência aqui? Apenas, tem mais uma resistência aqui? Ah, tá invertido? Faz diferença? Não. 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 Ah, então peraí. Peguei o desenho errado. Perdão. Mas... Isso aqui pode acontecer sem problemas. Tem esse aqui, ó. Os três circuitos aqui são equivalentes. Concorda? Eu só, vamos dizer assim, troquei aqui a fonte onde eu tenho a representação de quem? Do meu diodo polarizado mesmo. Só isso. Os três aqui são equivalentes. Agora, aquela situação. O que foi solicitado no exercício? A corrente do diodo 1 e o que mais? É a questão do exercício. A tensão no exercício. Pergunta. Essa corrente do meu diodo pode ser aqui nesse caso, no pior caso da curva do meu exercício. Ela é igual a quem? A corrente de qual elemento do circuito? Igual a corrente do resistor. Então a gente já pode afirmar antes de fazer qualquer caldo que os elementos estão em sério. Então a corrente do resistor 1 é igual a corrente do resistor 1. Beleza. Agora tem que descobrir quem? A tensão do resistor 1. Como é que a gente faz isso? Simples. Somatórias das tensões envolvidas em uma barra tem que ser igual a zero. Então eu tenho aqui a tensão do resistor 1, que é a diferença do potencial que esse cara vai sofrer. Eu vou colocar lá então. Mais Vr1. Mais quem? Mais a tensão do resistor 1, que vai ser o lado de um sério. Menos quem? Se eu comecei a minha análise daqui. Menos a tensão da fonte. Pegou a zero. Se a gente pegar lá o livro de análise de circuitos, quando você faz lá o livro das tensões, ele vai me dar essa condição. Concorda? Tá bom. E eu só prefiro fazer isso. Eu olho pra fonte. Ela tá sustentando o quê? O resistor e o diodo. Então, tensão da fonte, que é igual a tensão do resistor 1, mais a tensão do diodo. E eu falo, nossa senhora. Então, é a mesma coisa que eu pegar e escrever e passar por outro lado. O que eu acho que é o que eu faço para você. Não. Não é fácil assim. Você enxerga mais tranquilo. Tá? Tudo bem. Isso é só a matemática básica. Tensão igual a tensão do resistor 1. Vou trocar o valor que eu tenho e vou descobrir quem eu quero. É só passar para o outro lado. Diminuindo. Tensão do resistor 1. 5 menos 0. Uma série. Tensão do resistor 1. 4,3 volts. Já respondi as perguntas que eu queria. Beleza? Tá bom. E agora? Corrência do diodo 1. É igual a tensão do resistor 1. Divididos por quê? Pela resistência. Bom, professor, que uma notícia peça. O diodo 1 tem a tensão de 0,7. A resistência não tem resistência. Mas lembrem-se desta afirmação aqui. Se eu tenho aquela afirmação aqui, que diferença a parte de eu escrever tensão do diodo 1, que é igual a corrente do diodo 1, que é igual a corrente do resistor, do resistor 1, que é dada pela divisão. O quê que acontece? Muitas vezes a gente escreve a direita de vida e se perde. Tá? Aí se dizer assim, ficaria atenção. Não era 0,7. Tá? Na verdade, só a lei de um homem aplicado de maneira um pouquinho mais rápida. 4,3 dividido por 7. Quanto que eu botei, então, da corrente do resistor 1, que vai ser igual a corrente do diodo 1? 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. Certo? Tá bom. Próximo circuito. 3, vai lá, tá? Três, grands, três. Três, os belas, três. 3 emergencias. Ah, tá. Só tem que ver o que eu dou uma volta. O início desse overthrow aqui. Então, de outro 1, de outro 2, de outro 3. Como é que a gente pode afirmar que está diretamente polarizado? Sai da corrente pra cá, positivo e negativo, ela venceu aqui e veio pra cá. Positivo e negativo, chega aqui, ela vence aqui também, veio pra cá, positivo e negativo. Tem o positivo da minha fonte de alimentação no meu anônimo, de todos eles. Aconteceu isso, o que eu posso fazer? Substituir ele por quem? Apontando a nossa fonte de tensão e o positivo dessa fonte tem que estar apontado pra que lado? Tem que estar pro lado positivo do meu diodo. Então, se eu tenho positivo do diodo aqui, o meu positivo da minha fonte tem que estar aqui. Se você entender isso aqui, adivinha o que vai acontecer? Em vez de você ter 4,3 volts aqui, você vai ter 5,7. Aí nós vamos patentear. Porque nós estamos gerando energia. Vamos patentear e eu vou ficar milionário. Tá bom? Bom, então o que eu posso fazer aqui? Simplesmente trocar esse cara. E aí? Positivo e negativo. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Diodo 1, diodo 2, diodo 3. O que é que está sendo solicitado neste circuito? Correndo em todos os jogos? ID1, ID2 e ID3. Aqui é o resistor 1 e aqui é o resistor 2. E tensão no resistor 2. Agora que complicou a situação, né? Primeiro. A corrente do diodo 1 é qual corrente deste circuito? É a corrente total do meu circuito. Se a corrente está saindo da minha fonte, chega no primeiro golpe e se divide. Normalmente tem um resistor aqui, né? Olha a sacanagem ali. Certo? Tem um resistor. Quando tem um resistor aqui, o que a gente faz? Calcula a resistência equivalente. Pela resistência equivalente eu acho a corrente total. E pela corrente total, multiplico por esse resistor, eu acho a tensão dele. E agora? Outra. Corrente do diodo 2. É qual corrente? É uma corrente que veio um pedaço para cá e se dividiu em outro pedaço para cá. E é essa aqui. Qual corrente que é essa? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui. Vamos começar a fazer análise do circuito. Para daí resolver. A gente já pode dizer assim, a corrente do diodo 1 é igual a quem? A corrente que vai para o resistor 2 e mais a corrente de quem? Mais a corrente do diodo 2. O que mais a gente pode fazer? A corrente do diodo 2 é igual à corrente do resistor 1. Opa, não, aqui é o resistor 1. A corrente do diodo 2 é a corrente do resistor 2 mais a corrente do diodo 3. E a corrente do diodo 3? É a corrente do resistor 3. Concordam bem? Tá bom. Essa é a corrente do resistor 3. Então é só achar essa corrente do que eu acho esse cara. Não é? Não é isso? Tá bom. E para eu achar a corrente desse cara aqui, o que eu preciso? Eu preciso da tensão em cima desse reforço do meu resistor 3. É, eu consigo achar a tensão em cima desse cara aqui. Qual que seria a tensão do resistor 1? Qual que é a tensão do resistor 1? Qual que é a tensão do resistor 1? Qual que é a tensão do resistor? Menos a tensão do diodo 1. Então, ó. A tensão do resistor 1 é a tensão da fonte menos a tensão do diodo 1, concorda? A tensão do resistor 2, pode ser a da fonte, mas concorda que eu posso usar essa malha aqui? Então, vamos usar essa malha de dentro Então eu sei o seguinte Que a tensão do resistor 2 É a tensão de quem está fornecendo energia para a minha malha Menos que a tensão do diôndo 2 E a tensão do resistor 3? R2 menos R3 3 Certo? Então aqui vai ser quanto? 3.3 menos 0,7 2,6 A tensão do resistor 2 vai ser 2,6 menos 0,7 1,9 volts A tensão do resistor 3 é igual a quem? 1,9 Menos 0,7 Vai dar quanto? 1,2 volts Qual é a corrente do diôndo 3 que eu quero saber? DR3 Então, ID3 igual a R3 Que é igual a tensão do resistor 3 E a resistência 3 Então, com isso O meu ID3 É igual a 1,2 dividido por Quil ID3 1,2 1,2 Minimamperes Agora, eu deixo vocês calcular o resto Que a análise já é Beleza? Podem calcular os resultados Enquanto isso Eu já vou passar o link Começam-se 1,2 1,2 Ed3 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 3,4 3,4 だio 4,3 2,4 Obrigado. Obrigado. Obrigado.